O ex-diretor do Google X, o Google X é uma área de tecnologias avançadas da Google, né? O nome dele é Mogaldat, Mohamed Galdat. Ele já foi da IBM, de várias empresas. Em 2020, ele escreveu um livro chamado Scary Smart, Assustadoramente Inteligente. Esse livro é preocupante, porque não tinha chat de GPT ainda e ele já estava fazendo um alerta sinistro. Daniel, tinha chat de GPT há muito tempo já mesmo. É, tinha no meio militar, né? Mas o argumento do Mogaldat é interessante, porque ele fala assim, a gente cometeu três erros no desenvolvimento da inteligência artificial, que provavelmente vai fazer isso dar uma zebra. Primeiro, demos acesso à internet, porque ela pode ficar estudando a internet. Aí ele faz uma coisa que eu acho tosca, ele fala assim, pessoal, vamos tentar ser mais educados nas redes sociais, porque a inteligência artificial está estudando a gente, para eles não nos olharem como trogloditas, nos olharem como pessoas mais pacatas. Então ele faz uma campanha que eu acho viagem, né? É um pouco, é muito viagem. Vamos respeitar o... Porra, a gente já tentou pedir para as pessoas serem mais tranquilas, com argumentos mais palpáveis e não rolou. Ainda mais um desse, assim, né? Abstrato pra caramba. O segundo é... Peraí, primeiro é dar acesso à internet. O segundo é dar à inteligência artificial a capacidade de escrever código. Porque quando ela consegue escrever código, ela pode desenvolver propriedade emergente, que aí é o que você estava falando, ah, eles vão fazer, eles estão copiando. Propriedade emergente, ele começa a fazer uma coisa que você não tinha liberado ele para fazer. Por exemplo, a inteligência artificial não foi ensinada a falar persa, daqui a pouco estava lendo e escrevendo em persa. Então é essa propriedade emergente que é preocupante. Tá, mas é tudo coisa que a gente meio que alimentou. Tipo, ah, tem acesso à internet, beleza. Mas, assim, na internet, ainda assim, quem cria são seres pensantes, são seres humanos. Então o que o robô faz até agora é pegar o que a gente faz e recombinar. Na verdade, você pensa a ideia de LLM, que é Large Language Model, né? Que, na verdade, o que o chat GPT está fazendo é prever a próxima palavra que vem em seguida, porque ele tem um banco de dados gigante, né? Mas, pelo menos, o Mogaldat e até o... Como é o nome do cara, meu irmão? O Raymond Kurzweil, ele fala sobre essa possibilidade da singularidade também, da máquina se tornar autoconsciente. O que você acha disso? Cara, eu acho que tem uma possibilidade disso acontecer, cara. É mesmo? Eu fico preocupado. Mas você não acredita em Deus, cara? Acredito. Eu acho que tem a ver com o que está na Bíblia, isso. Ah, é? É. Eu vejo algo relacionado a isso no livro do Apocalipse, inclusive. Ah, então me ilumine aí, vai. No livro do Apocalipse... Inclusive, assim, família, olha só. Não sei se vocês estão ligados, mas eu descobri hoje que o amigo é pastor também. Também, da Bola de Neve. Então, o maluco é jornalista, escritor, filósofo, é escritor e surfista. Músico também. Pô, surfista só dá para ser pastor na Bola de Neve, né? Tô zoando, vai lá, tô zoando. É mais fácil, né? Que antigamente era a sessão do descarrego, o cara ir para a praia. Chega lá na igreja cheio de parafilo na cabeça. Eu tenho um amigo que é da Assembleia de Deus tradicional, né? Que falava para ele, pô, vamos na piscina. E não, que isso. Ah, vende roupa mesmo. Entra com a roupa. Não, não. É mais fácil. Mas fala para mim aí, qual que é a relação que tem a... Ah, da Bíblia? Com a Bíblia. No livro do Apocalipse fala que tem uma trindade satânica lá. Eu sei que você manja de Bíblia, né? Faça uma ideia, vai lá. Tem a besta, o falso profeta e o anticristo. São três, né? Igual o pai que tem a inscrição. A besta é a que emerge do mar, né? Isso, isso. E a besta pode ser um bicho, um animal, um monstro, um sistema também. Alguns acham que a besta é um sistema que vai ser implantado e tal. Mas e a simbologia de... Não tem... Do sair do mar? Não tem isso? Tem isso, sim. Tem isso, sim. Que é... Estamos falando dessa besta. É, essa besta aí. Então falta essa simbologia, né? De sair do mar. Só que o detalhe da inteligência artificial é a imagem da besta. Porque a Bíblia diz que a imagem da besta vai se mexer sozinha e ela vai decidir quem vive e quem morre. Parece que é um sistema automatizado, meio robótico de inteligência artificial, entendeu? Então eu olho assim e falo, cara, será que a Bíblia está falando sobre um... Tipo um cibórgão, alguma coisa assim? Ou um sistema automatizado que decide? Hoje já tem sistema automatizado para a guerra, né? Você vê esses conflitos... O computador está decidindo qual míssil ele derruba, qual não derruba. Então eu acho que isso faz... Eu vejo uma semelhança da inteligência artificial com a construção da Torre de Babel na Bíblia. Porque tem um detalhe ali que eu acho estranhíssimo. Que os caras constroem a torre, aí Deus está lá no céu e ele fala, ó, desçamos e confundamos a língua deles. Porque se eles concluírem esse projeto, não haverá nada impossível para eles. Eu falei, caraca, então esse projeto era uma parada sinistra, né? Não vai ter nada impossível, Deus teve que puxar a tomada do negócio. Então eu fico pensando, cara, será que o desenvolvimento da inteligência artificial vai levar a humanidade assim como... Vamos pegar uns caras grandes que falam que vai dar zebra além dos que eu já falei. Stephen Hawking, que morreu, falava que a inteligência artificial seria a última invenção da humanidade. Aí eu fico pensando, cara, será que isso vai levar a humanidade a ficar num negócio assim, cara, a gente vai ser extinto. Aí Deus vai vir, vai intervir, vai falar, não, peraí, parou, 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 tempo, tempo. Pô, tomara, porque aí eu vou ver Deus, né? Né? Com certeza. Então eu acho que tem a ver esse caos implementado, possível, né? Ou hipotético, implementado pela inteligência artificial e o que a Bíblia fala de final dos tempos, eu acho que tem a ver. Na verdade, se você quiser subir um nível de... Aí é... Vou botar aqui um asterisco de conteúdo altamente conspiratório e mirabolante. Tá bom. Cara... Mas isso é um divertido. Pena que vagabundo pega como verdade absoluta, né? Não, eu chego e falo assim no meu canal, ó, vou falar pra vocês uma ideia de filme que eu tive. Eu dou a ideia do filme, cara, como é que você pode acreditar nisso? Falei, é uma ideia de filme, cara. Ideia de filme, pô. Você não ouviu? Então é uma ideia de filme. Cara, hoje a gente sabe que a inteligência, ela pode... Se é que inteligência artificial é inteligência, né? É verdade. Ainda tem um debate do que é inteligência, o que é a mente, né? A filosofia da mente é um debate grande. É... A gente achava que a inteligência, ela só poderia ficar na plataforma biológica ou orgânica, como o cérebro. Hoje a gente sabe que o silício, ele pode abrigar um tipo de inteligência, né? Então a pergunta que surge é, será que os anjos e Deus não são uma grande inteligência artificial, pô? Será que nós não somos inteligências artificiais que foram colocadas no hardware? E agora nós estamos falando uma parada maneira, meu irmão. Isso é interessante pra caramba. Vamos lá. E se Deus for um cara... Um programador. Tá bom, tá bom. Deus é o programador. É, o programador. Deus é o programador. E você, na verdade, é um cara que tá em outro plano e você botou uma ficha num jogo. Isso. E aí tu tá agora num joguinho. É isso aí, é isso aí. Já tem várias histórias de quadrinho e filmes que falam... Tem, pô. Meio Matrix, né? Não, o Tron, cara. Tron. Tron, não é isso? É, Tron é isso. O cara lá, o Jeff Bridges, que eu esqueci o nome dele, ele cria o jogo e ele se transporta pra dentro do jogo. Dentro do jogo ele é Deus, pô. Foi ele que criou, não é não? E aí ele tem um filho dele legítimo, que seria Jesus, e tem o clone dele que é o Clu, que é o Lúcifer da parada. E aí o medo dele é que o Clu, que ele programou o Clu o seguinte, você tem que fazer tudo perfeito. Ele tem a aversão ao erro e a aversão à imperfeição. E aí o Clu, que é uma inteligência artificial programada pra destruir a imperfeição, ele tá querendo vir pra nosso mundo. Ele falou, cara, se ele vier pro nosso mundo, vai destruir tudo que é imperfeito pra caraca. Então eu vejo essa brincadeira, assim, de inteligência artificial, me ajuda a entender uma possível interpretação da batalha espiritual. Só que olhada como uma tecnologia, né? Entendeu?